Sobre o reajuste, que é uma prioridade para o presidente. O presidente disse, olha, policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários, nós temos que rever a situação deles. Eu falei, presidente, nós vamos atender isso, vamos colocar aqui e chamei o ministro Anderson, da Justiça, e trabalhamos entre três e quatro meses sobre como fazer esse realinhamento dentro de uma reforma administrativa. Ao mesmo tempo, a revisão da tabela de imposto de renda, nós tínhamos trabalhado dentro da reforma tributária. E é importante que seja assim, porque uma coisa é você começar a dar reajustes de salários. Ora, nós estamos saindo da pandemia, houve perdas em todo o mundo, houve uma inflação mundial. E essas perdas não tem ninguém na Alemanha, nos Estados Unidos, ou na Indonésia, pedindo reposição. Você pedir uma reposição de salário é como se você estivesse falando o seguinte, olha, agora que eu já tomei a vacina, me devolve o dinheiro aí, empurra a conta para os meus filhos e meus netos. Eu não vou pagar, não. Então, o presidente acha, e ele está certo, dizer, olha, tem essa categoria que eu acho que eles merecem um reajuste especial, um tratamento diferente. Eu alertei o presidente, presidente, é muito importante que isso aconteça dentro de uma configuração de reforma administrativa, porque aí todo mundo entende que é um reajuste, um realinhamento dentro de uma reforma mais ampla. Da mesma forma, os reajustes de faixas de recolhimento de imposto de renda dentro de uma reforma tributária, porque aí tem um que melhora aqui, tem outro pior ali, ela tem uma lógica interna. Infelizmente, tanto a reforma administrativa quanto a reforma tributária emperraram. E aí ficou, digamos assim, esse pleito sem cobertura. Quer dizer, eu quero agora esses aumentos salariais. Aí eu falo, presidente, cuidado, se eu der esse aumento salariais, a Receita Federal diz que é também. O presidente Pacheco e o presidente Lira disseram o seguinte, vamos quebrar o paradigma de que ano eleitoral não se trabalhe, não se faz reforma. Os dois se comprometeram a tocar a coisa para frente.